Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de Sagitário. Pessoal, fiquem somente com o que ressoar, o que fizer sentido na vida de vocês. Em breve, né, eu volto com as leituras particulares e no momento eu só estarei fazendo leitura através de áudio e foto, tá? O amor para o signo de Sagitário, o amor para Sagitário, se vocês ouvirem gritinhos, são as crianças, tá vendo? Né? Ó, o mago tem algo aí que vai começar na vida de vocês, algo para começar, o início de algo aí, a manifestação, né? Ó, a tentação já começa aqui, né? Gente, vamos ver o que mais. Sagitário, já começa com a tentação, a roda da fortuna. É, gente, não tem como escapar, né? Tem aí alguma coisa te rondando, de repente vocês podem dizer, ah, mas não tem ninguém e tal, enfim, né? Aqui, chega mais rápido do que você imagina, tá? Hierofante, as de espadas, uma conversa, não sei, tá? Como vai ser, o jeito, né? Aqui eu não sei se vocês vão, não vejo que seja alguém do passado, tá? Porque aqui vocês estão iniciando, o que eu tô falando vai, o mago de novo, vai acontecer sem você realmente ter pretensão nenhuma, tá? Não sei se vocês já, como eu disse, não é o amor do passado, mas pode ser alguém que vocês já conheçam para algumas pessoas. Gente, conhecer pode ser o comércio da esquina que você só desoi para a pessoa, entenderam? Vocês não tem nada com a pessoa, vocês nem tem intimidade com a pessoa, às vezes nem sabem o nome. Gente, eu tô supondo, tá? Isso aí. Mas aqui vocês começam a conversar com alguém, tá? Tem uma conversa despretensiosa e isso vira uma paixão, tá? Isso vira um envolvimento, não sei que tipo de relação, tá? Mas aqui fala para vocês irem com cautela, porque talvez aqui fale mais de algo físico do que algo, cavaleiro de terra, do que algo emocional, né? De sentimentos, então assim, chega, né? Já tá acontecendo ou chega uma paixão aqui, tá? Um desejo, tem conversas, tem aqui um envolvimento com alguém. Ó, a transformação. É a morte, tá, gente? Aqui é lindo, né? Esse baralho, então... É... Alguém que realmente você não tá esperando algo, né? Que acontece com alguém que você não espera. Sabe? Simplesmente acontece, ó. Dois de cofas. Simplesmente acontece, tá? Pode começar através do desejo. Vocês aqui não estão esperando mesmo, tá? Oito de ouros. Rei de espadas. Alguém muito... Ou vocês, falando aqui de ser muito racional, tá? Muito pé no chão, assim. Sabe o que quer. Pensa muito bem antes de se envolver. Só que, assim, tem, né? Algo físico muito forte aqui. Então, assim, não tem como negar. Mas é um relacionamento, ó. Rainha de pausa. Que pode vir a dar frutos, tá? Basta saber o quanto vocês dois estarão envolvidos. Então, assim, ou já começou. Ou está começando, né? Vai começar muito em breve. São cheiro de terra. Gente, o cavaleiro... Ah, aqui é a rainha de ouros, né? E aqui o cavaleiro de ouros. Vocês tendem, assim... É... A começar, né? A se envolver com alguém muito pelo físico, tá? Pela atração por algo físico. Só que, assim, é um relacionamento que tende a progredir. Tá? A ficar mais sério à medida em que vocês se conhecerem. Sentirem mais, como eu vou dizer, segurança, firmeza um no outro. Porque aqui, assim... Começa no físico, né? Na paixão, no envolvimento e tudo mais. Só que isso começa a virar um sentimento mais sério. Sagitário, é o que tá aqui, tá? Então, vocês começam algo com alguém. Talvez alguém que vocês não... Realmente, não tem pretensão nenhuma. Não sei se alguém... Quer dizer... Não é alguém do passado, tá? Então, pode ser alguém que vocês conheçam... Sei lá... É... Não conheçam intimamente, né? Não tem intimidade com essa pessoa. Ou alguém novo. Mas... É um... É assim... É um envolvimento que começa muito na base física, tá? Na parte... Pela parte física. Gente, eu tô procurando palavras pra não ficar falando outras coisas. Então, assim... Começa nisso. Só que os dois aqui são muito cautelosos. Tá? Não se entregam... Não... 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 Como eu vou dizer? Não... Não caiam de cabeça, né? Não... Não vão assim... Não se aprofundam. Por quê? É... Vocês querem... Os dois se querem. Os dois começam... Começam a conversar. Começam a se envolver. Só que aos poucos vocês veem que vocês têm afinidades. Que vocês... É... Podem sim dar certo juntos. Tá? Que pode ter um futuro junto, sim. Então, aí... Cabe aos dois, né? Decidir o que vocês realmente querem. Mas aqui é o começo de uma paixão. De um envolvimento mais... Carnal, físico. Mas, assim... Aqui tende muito a... É... Construir um relacionamento sólido. Ó, Sagitário. Tem aqui... É... A possibilidade de ser realmente um compromisso sério. Montanha. Muitas conversas. Aqui fala sobre... As dificuldades de, assim... De querer manter uma distância. Né? Aqui fala de solidez. Porque vocês dois querem algo sólido. Algo estável. Muita conversa, tá? É pouca, não. É muita conversa. Aqui mostra um caminho aberto pra vocês dois. Só que vocês vão ver e vão decidir o que vai ser melhor, né? Gente, pra muita gente vocês podem estar só começando. Só conhecendo essa pessoa ainda. Tá? Mas, assim... Tenha em mente que... Isso pode progredir. Tá? Um relacionamento que pode sim dar certo. Que pode sim virar algo mais sério. É... Basta os dois conversarem e estarem em sintonia, né? Óbvio. Tá vendo? Ó, o casal aqui. Vocês estão começando. Conversar. Começando a se envolver. Tá começando a ter um... Um relacionamento. Um romance. Ou o que quer que seja. É o começo. Então, se não começaram, tá muito aqui. Tá aqui já... Tá. Vocês estão tropeçando aí nessa pessoa. É... Olha, Sagitária. De verdade, é... Viva, né? Lógico, o momento, as emoções. Mas, assim... Caso você veja que a outra pessoa também quer um relacionamento. Vale muito a pena investir nessa pessoa. Tá? Neste romance. É... Nessa parceria. Enfim, porque aqui é algo que... É... Teve a ficar sólido. Tá? É que os dois têm que... Tem que... Que assim... Que sintonizar, né? Que caminhar juntos. Então, um tem que ver o que o outro quer. Ter harmonia, né? Entre o casal. Mas, assim... Por enquanto, vocês estão começando. Então, aproveite o momento. Porque aqui tem fortes emoções entre os dois. Sagitário, espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, cortam o vídeo, compartilhem. Gratidão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.